Muitos materiais, quem é que pode entender esses dois? Um, ele tem muitas coisas até o topo, que é jovem. Salomão, Deus, ele é fonte em uma matéria, ele tem muitas coisas, porque ele tem muitas formas de agir. Ele acha de várias maneiras e ele pode questionar o trabalho a Deus, o operar a Deus. Pois ele usa os lados do profeta de San Jacinto, o perdoeu, quem tem que terá. Vocês podem, a próxima irmão do Senhor, sejam muito. Graças a Deus. Amados irmãos, no versículo 15, no capítulo 1, a partir desse versículo 2, no livro das origens, Deus se revela, de forma maravilhosa, usando os seus servos Moisés, para escrever os primeiros versículos, livros da Bíblia, porque é Deus, gêmeos, êxitos, números, levitos, teu e o nome. Deus nunca se oferece para narrar, registrar coisas que Deus planejara antes da fundação do mundo, outros mundos. Deus nunca se oferece para ouvir, outros mundos. Deus nunca se oferece para escrever coisas maravilhosas, antes do princípio, o povo do mundo. Deus nunca se não aconteça para concluir, antes da fundação do mundo. Deus, ele como iniciante da criação, na criação do mundo, ele convida Jesus e o Espírito Santo para formar as coisas, trazer as coisas. Deus, ele estava fora da forma para buscar o lugar, diz a vida que havia presa sobre a parte do aberto, do Espírito Santo de Deus, sob a direção da palavra de Deus, ele inicia um papel importante no princípio da criação. Deus, ele ia falando, ia ordenando e as coisas iam acontecendo, as coisas iam surgindo, algumas coisas não aconteciam imediato, mas, na autoridade da palavra de Deus, algumas coisas mais fáceis, iam acontecendo como árvores, quando Deus oferece a terra, a terra, a terra, todos os livros que se metem, a terra, de toda espécie de árvores, coisas, iam acontecendo sistematicamente, porque quando Deus fez 11 mundos, a terra, tudo que derá, Deus fez de uma forma sistemática e não uma coisa feita aí com muitas horas que a terra veio de uma explosão, coisas de louco, que a terra surgiu de uma explosão e tudo veio à conta e tudo existe por conta dessa explosão. Só que a vida mostra diferente que havia o Criador, que o Criador fez tudo por do lado, que todas as coisas existem, porque existe o soberano que é imutável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus convida Jesus e o Espírito Santo para fazer todas essas coisas. Deus, Deus, quando foi cada um homem, usou a expressão no plural, indicando que o Enexia nas duas pessoas ou mais pessoas, a pessoa do Espírito e Jesus, como ele disse, Façamos o homem, conforme a nossa imagem, a nossa federação. Isso derruba qualquer doutrina diabólica, herética, que muitos por aí fora prestem, dizendo que Jesus Cristo não é eterno, o Espírito Santo só é apenas uma força ativa, e encorajou o crente, que é um morado de crente, que é uma energia, e que ele não tem, não escolhe, não tem nada, não fala, e ele não entende nada. Pois a Bíblia gosta do Espírito Santo, não é uma pessoa, mas na coletão de Deus, Espírito, Deus é Espírito Santo. E muitos ali fora falavam com a firma que o Espírito Santo foi tão somente uma força ativa, e encorajou o crente para fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia fica diferente, e ele fala, ele dá a direção, ele ordena, pois quando a Maria de Safia mentiu nos primórdios da igreja primitiva, ele foi repreendido de uma tal repreensão que eles morreram. Quando aquele discípulo repreendeu Ananias e Safia, quando eles ficariam, primeiro Ananias e depois Safia, diz a Bíblia que eles tinham mentido ao Espírito Santo. Então, como é que eu vou mentir? Há somente uma força, uma energia, sendo que não possui personalidade, identidade, sentimento. Como é que o Espírito Santo só é uma força ativa? Se a Bíblia fala que Ananias e Safia mentiu ao Espírito Santo é porque ele possui identidade própria. Ninguém pode confundir o Espírito Santo com qualquer coisa. Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é vado! Ele pensa! Ele tem o poder criativo na nossa. A sua palavra tem poder renovador, poder criativo, pois mostra que no Gênesis, que ele é Deus, criador juntamente com Deus. Pai, nos falamos desse nome do Senhor Jesus, pois quando Deus ia ordenando, haja luz, ouve luz, dando a fim final às trevas. Diz a vida sagrada que quando Deus ia falando, ordenando, o Espírito Santo, ele se carregava, ele a homenagem, a avançou no discípulo, da criação, como no ativamento da tábua, porque diz a Bíblia que a tábua estava fora da sua prova. Por exemplo, o rio São Francisco não existia nesse lugar, nesse leito, e ele existe hoje. O Mediterrâneo não existia, nada tinha, e ele existe hoje. Diz a Bíblia que tudo estava fora da sua prova, mas quando Deus ia falando, no princípio, e tudo ia acontecendo, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele ia, queria, ia agindo, como passa no banho, não assim, forma a todas as coisas. Por exemplo, o rio São Francisco, não corria nesse leito. Quando Deus ia falando, haja separação entre águas e águas, um Espírito Santo, ele saía com paz da mão, com poder criativo, mas de menos uma forma ilustrativa, os irmãos prestem atenção. Quando Deus ia dizendo, haja separação entre águas e águas, o Espírito Santo, sob a autoridade das palavras de Deus, Ele ia voando, 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 sobre a base das águas, das muitas águas, ele vai lá, todo o medo enterrando, fora do seu lugar. E dizia, sob a palavra do Deus, como poderoso, e agora, ao menos eu vou lembrar, eu adoro a sua autoridade, de mover você, para a sua paz, via, nesse lugar. E a Bíblia Sagrada, e a separação das águas, iria conversando, sob a autoridade das palavras de Deus. E como o Espírito Santo, pegou o mar Mediterrâneo, pegou o mar Mediterrâneo, E o louco, ou seja, juntamente com o mar, do seu lugar, para a sua paz, via, de, por isso, sobre a autoridade do poder da palavra de Deus. E lá vai o Espírito Santo, pegando fora das palavras, e colocando na sua paz, via, em mar, e as suas outras, na única parte, as limites possuem, pois é, ordem, do seu Criador. Então, o mar obedecia as palavras de Deus. Um rio muito famoso, o Araguaia, que é do estado do Goiás. Um rio muito afirmado pela sua beleza, pela sua vegetação, pelos peixes que há nele. Pois é muito riquíssimo, riquíssimo em peixes. O Espírito Santo...